Olá, quarto ano, boa tarde. Quinta-feira chegou com nossa aula de geografia. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente, como Ele está me abençoando, tá certo? Breve, breve tudo isso vai passar. Então, pessoal, a aula passada trabalhamos sobre longitude e latitude. Entenderam e enviaram a atividade bem direitinho, fico feliz. Mas hoje iremos trabalhar sobre território brasileiro, limites e divisas, Brasil, regiões, unidade e federação. Então, eu quero que vocês abram aí a página 11. E como nós já trabalhamos sobre o plano esfério, né, você notará que há diversos países em cada continente. O que define, então, são os limites entre eles. Assim como no Brasil tem limites que os separa entre outros países. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Essas linhas aqui imaginárias, tá certo? Dessa mesma forma, a unidade de federação e município tem limites também em divisas. Que determinam, certo? Determinam o território. E onde começa? Outro, certo? Então, eu quero falar pra vocês. Vou dar exemplo. Limites entre as moradias e as ruas. São quais? Os portões. Então, as divisas aqui, as propriedades rurais, geralmente cercadas como limite de seu território. Os limites que marcam a separação entre dois ou mais territórios, pode ser representado por elementos naturais e elementos culturais. Então, aqui, essa placa aqui, ó. Vocês estão observando aí, ó, no livro de vocês. As placas e as pontes são exemplos de limites culturais, tá certo? Já aqui, virou a página, os limites naturais, ó. São a representação por elementos de rio, montanhas e áreas florestais, tá certo? No Brasil, usamos uma divisa para referir a delimitação entre duas unidades de federação. Aqui, ó, divisa de estado entre Piauí e Maranhão, ok? Os limites também podem ser estabelecidos utilizando apenas as linhas imaginárias no mapa. Observe no mapa dos limites territoriais do Brasil, as distâncias entre os pontos extremos e os limites com outros países. Então, preste atenção que eu vou explicar agora bem direitinho para vocês. Tem uma pergunta aqui abaixo que faz o seguinte. Você conhece o município que faz limite ou divisa com os municípios, com o seu município? Então, eu quero explicar para vocês. Ao norte, aqui, quem faz limites com a nossa cidade? Ao norte, eu tenho Lagoa Seca, Massaranduba, Pocinhos, Puxinanã. Vocês já foram até essas cidades? Ao sul, eu tenho Buquerã, Caturité, Fagundes, Queimadas. Ao leste, nós temos Reaxão do Bacamarte. E ao oeste, nós temos Boa Vista. Então, vocês irão entender bem direitinho isso aqui, quando formos agora para o mapa. Preste atenção. Eu vou ficar mostrando aqui a vocês, mas vou ficar voltando para fazer a pergunta, porque as perguntinhas estão aqui atrás. Tá certo? Então, de acordo com isso, eu vou explicando, mas vão acompanhando aí. A primeira pergunta, utilizando no mapa da página 13, eu quero que vocês localizarem qual é o título do mapa. Qual é o título do mapa? Brasil, Pontos, Extremos. A outra perguntinha, quais são os quatro pontos extremos do Brasil marcado no mapa? Pontos extremos ao norte, ó, pessoal. Ao norte é aqui, ó. Preste atenção. Eu tenho um monte, tá vendo aqui, ó. Estão localizando do Caburay, em Roraima, ó. Ó, tá vendo? E a fronteira é com a Guiana? Com a Guiana. Estão localizando aí. Letra B. Ponto extremo ao sul. Ao sul, aqui, ó. Eu tenho quem? O Arroio Chuí. Estão localizando aí, ó. O Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. E a fronteira é com quem? Com Uruguai. Agora, ponta extrema ao leste. Quem é o leste? Aqui, ó, nós temos a ponta de Seixas, aqui, ó, na Paraíba. Certo? E agora, ponta extrema ao oeste. Ao oeste nós temos quem, pessoal? Digo aí. Estão vendo aí? A nascente do Rio... Moá. Tá vendo? No Acre, ó. Tá certo, pessoal? Então, vocês vão localizando aí. Tem umas perguntinhas, certo? De norte ao sul, qual a distância entre os extremos? Você vai olhar. De norte ao sul, qual é a distância? Tem uma distância aí. Tá certo? Leste ao oeste, qual a distância? Que o oceano banha o litoral brasileiro? Qual é o oceano que banha ele? Está aqui, ó. O oceano Atlântico. O oceano Atlântico. Quais são os países que fazem limite com o estado do Amazonas? O Amazonas tá aqui, ó. Quais são os países que fazem limites? Peru, Bolívia e Venezuela. E daí, com o auxílio deste mapa, vocês irão responder as perguntas. Agora, preste atenção. Você vai responder a página 14, 15 e a 16. Nós vamos agora para Brasil. Regiões e unidades de federação. Certo? Então, nós temos aqui, ó. O Brasil... O mapa, ó. O Brasil político. Que vocês estão observando. E nós sabemos que o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística dividiu o país em grandes cinco regiões. Considerando o quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele considerou o quê? O IBGE. Os aspectos naturais, sociais e econômicos. Então, nós tínhamos a região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste, região sul. Certo? Então, está aí a legendazinha embaixo. A região norte, ó. Aqui, ó. De verde, é esse aqui, ó. Com seus estados. A região nordeste, é o nosso aqui, ó. A Paraíba aqui, ó. Nossa localização. A centro-oeste, ó. De amarelo aqui, ó. A sudeste, aqui, ó. E o sul. Certo? Então, na página anterior, nós podemos encontrar a unidade de federação e a sigla. Tá certo? E o que é que eu vou querer agora? Agora, vocês irão pedir a certidão de nascimento de vocês na página 20. E vão preencher aí, local de nascimento, município de vocês. Certo? Sabemos que o território brasileiro é formado por quantas unidades de federação? Sabemos que são 27 unidades de federação. Sendo que 26 estados e um distrito federal. Então, aqui, vocês irão preencher. Ao norte, quais são os estados que fazem parte? São sete. Ao nordeste, somos nove. Centro-oeste, quatro. Sudeste, quatro. E sul, colocando o nome dos estados. Certo, pessoal? Então, vocês irão responder até a página 21. Tá certo? Qualquer dúvida, me procuramos no privado. Beijo e até amanhã com nossa aula de ciências.